Boa noite pessoal, tema de hoje é, esse ser amado perdeu o interesse em vocês? Haverá uma resolução? Ele tomará uma atitude? A leitura será dividida em três opções, a primeira opção, pedra cornalina, aliás, pedra olho de tigre, nossa! Segunda opção, pedra citrino e terceira opção, pedra ametista. Vamos separar aqui as opções. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ooo Amém. 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 Vamos lá pessoal. Concentrem-se. Conectem-se com a opção que vocês mais se identificarem Para darmos início a nossa leitura Primeira opção, pedra ouro de tigre Segunda opção, pedra citrino Terceira opção, pedra ametista Bom, acho que vocês já escolheram Vamos dar início aqui, pessoal Primeira opção, pedra ouro de tigre Esse ser amado já desistiu de vocês? Tomará uma atitude para resolver essa situação que vocês se encontram? Vou separar um pouco mais aqui Bom, gente, vamos começar Gente, olha Arcano do Diabo Pelo Arcano do Diabo eu já digo o seguinte Ser amado de vocês Pensa recorrentemente em vocês Tem muita paixão, muito desejo por vocês Tem pensamentos basicamente obsessivos por vocês Quase que 24 horas por dia Esse ser amado de vocês Ele está tentando Equilibrar esses pensamentos E esses sentimentos O Arcano do Papa está mostrando aqui Ele tentando equilibrar Todos os pensamentos dele Eu vejo até que esse ser amado de vocês Tem perdido o sono, gente Olha Arcano do Mago está mostrando aqui Que ele pretende resolver ainda essa situação Tomar uma atitude Ir atrás de vocês Para buscar um entendimento Conversar sobre algo que tenha ficado pendente Desde a finalização Desde o afastamento de vocês Ultimamente esse ser amado Ele tem se mantido em silêncio Carta do silêncio Do Tarô Zen do Osho Está mostrando muito essa energia aqui Ele está buscando uma cura Para todo o sofrimento que tem passado Vejo aqui pela carta da viagem Oito de fogo No Tarô Zen do Osho Que esse ser amado Ele vai tomar uma atitude Ele vai buscar um entendimento com vocês Mas no momento Ele está procurando Priorizar Outros âmbitos da vida E também está tentando equilibrar mais O que pensa O que sente por vocês Para chegar até vocês De uma forma mais equilibrada Vejo seres amados aos poucos Com o passar do tempo Eles tomando um pouco mais de consciência Sobre os erros cometidos E buscando uma forma de reparar esses erros Vamos ver aqui Carta do Karma Que remete a carta do Do julgamento Do Tarô tradicional Então isso mostra Que vocês estão passando Por provações Essa separação de vocês Esse afastamento de vocês Foi necessário Estava no destino de vocês Para vocês curarem Certas Atitudes Certos Erros No temperamento de vocês Como dependência emocional Como obsessão Como esse tipo de coisa Então Seis de espadas Mostra Que houve esse afastamento Seres amados de vocês Podem ter dito Para vocês Que Afastamento Foi definitivo Que não quer Nem amizade com vocês Nem nada disso Mas gente Olha O seis de espadas Mostra Que esse afastamento Foi temporário Eu vejo aqui Que esses seres amados Eles estão Deixando para trás Tentando pelo menos Deixar para trás Tudo de negativo Que ocorreu Nesse relacionamento De vocês Vejo aqui Um prognóstico De vitória Gente Olha O seis de paus É o guerreiro Voltando ao acampamento Após uma batalha Após uma guerra E trazendo os louros Da vitória Então eu estou vendo Que esse ser amado De vocês Ele está vibrando Uma energia de vitória Está querendo resolver Realmente essa situação Não é à toa Que essa carta Ela veio na vertical Do arcano do mago O dez Aliás O nove De espadas Como eu falei Pensamentos recorrentes Desses seres amados Em relação a vocês Eu vejo até Esses seres amados Com crises de insônia Esses seres amados Muito ligados A vocês Pela linha do pensamento E Essa carta Ela representa Sobretudo Os tormentos da mente Muito sofrimento Eu vejo Que esses seres amados De vocês Estão passando Atualmente Longe de vocês E essa carta Ela veio na vertical Da carta do silêncio Que remete A carta da estrela Então isso significa Que esse nove De espadas Será temporário Haverá uma cura Para essas Perturbações Mentais E Após isso Haverá uma resolução Seres amados Seres amados De vocês Ainda com Certas dúvidas Na cabeça De como Chegar até vocês Eles não sabem Ao certo A forma Que vocês Irão receber Eles Então Dois de pau Está mostrando Isso aqui Dúvidas Na cabeça Desses seres amados Se procuram Se não procuram Se mandam mensagem Mas eles estão Tentando Assim Dar um passo Por vez Acima de tudo A carta sete de ouros É a carta da reconciliação Gente É a carta da colheita Então eu vejo O seguinte Em meio a tanta insatisfação Em meio a tantos problemas Essa colheita Chegará finalmente A hora De De Ser colhida Esses frutos Aí dessa colheita Então Resultado Gente Vejo reconciliação Entre vocês Vejo entendimento Vejo comunicação Carta dos pássaros Mostra isso aqui Harmonia Carta É É Dos lírios Mostrando harmonia Mostrando união Vejo aqui Pela carta dos peixes Que esses seres amados Estão buscando É É Melhorar a estabilidade financeira Estão centrando mais No trabalho No profissional Tentando esquecer Os problemas Que passaram aí Ao lado de vocês Nesse relacionamento Através do trabalho Estão usando o trabalho Basicamente como Válvulas de escape Olha gente Que coisa incrível Carta dos obstáculos Ela veio na Vertical da Carta nove de espadas Mostrando aqui Que existem obstáculos Existem Conflitos internos Nesses seres Nesses seres amados Eles muito pensativos Eles carregando dúvidas Dentro do coração Eu vejo até que Eles guardam Algumas desconfianças De vocês Sobre algo Que vocês possam Ou não ter feito Carta do homem Ou do cigano E carta da lua Gente Olha Confirmando aqui O seguinte Pensamentos recorrentes Em vocês Existe muita paixão Muito desejo Desses seres amados Por vocês E eu vejo que O destino de vocês Os caminhos de vocês Ainda estão cruzados Existe ainda Essa ligação mental Existe ainda Essas dúvidas Na cabeça Desse ser amado Que puxam ele Aí pra trás Vejo que ele avança Uns quatro passos Pra frente E recua Uns seis passos Pra trás Justamente por conta Dessas dúvidas Mas tudo tende a ser A clarificado Gente Olha esses obstáculos Eles são temporários Essa carta dos obstáculos No baralho cigano Tradicional Remete a carta dos trevos Que mostra obstáculos Mas também pode mostrar Boa sorte Mas como esse tarô Aqui ele é temático E o nome dessa carta É obstáculos Então O significado Vem como obstáculos Se fosse Um baralho cigano Tradicional Poderia até Ser interpretado Como uma boa sorte Ou algo assim Porque ela vê Intermeada De cartas positivas Gente Então Existem pensamentos Desses seres amados Em relação a vocês Sim Existe Também Uma ligação Kármica Entre vocês Vai haver uma resolução Sim E essa carta do karma Ela remete Ao arcano do julgamento No tarô tradicional Que mostra Que tudo aquilo Que vocês deram Como finalizado Na vida de vocês Tende a retornar Vejo Existe pensamentos Muito obsessivos Por conta Desse arcano Do diabo Mas A espiritualidade Veio aqui Logo depois Trazendo Um maior equilíbrio Através do arcano Do papa Então gente Olha Peço Peço a vocês Que tenham Mais paciência Esperem Esses seres amados Sim Mas esperem Vivendo Né gente Eles tendem a procurar Por vocês Eles não se curaram Ainda de vocês Não Não superaram O que sentem Por vocês Até porque Essa ligação Que vocês tem É de outras vidas Tá ok Meus amores Então é isso Vamos agora Para quem escolheu A pedra Citrino Leitura Bastante Longa Hein gente Meu pai Amado Vamos ver Aqui Realmente Eu quis Trazer Algo Mais Completo Para vocês Usando Quatro Dex Diferentes Para vocês Tentarem Entender Melhor Essa situação Esses seres amados Esqueceram Desistiram De vocês Haverá Uma resolução Nessa situação Vamos ver Aqui O que a espiritualidade Tende a nos responder Vamos lá Gente Boa sorte Para vocês Gente Eu vejo Seres amados De vocês Muito introspectivos A grande sacerdotisa Está trazendo Uma energia De introspecção Introspecção De sentimentos De pensamentos Vejo seres amados Muito pensativos Sofrendo Demais Guardando Até mesmo Certas mágoas Por conta Desse afastamento Vejo Esses seres amados De vocês Querendo buscar Novos rumos Novos rumos Até na vida Deles Mesmos Mas Não estão Conseguindo Desapegar De vocês Vejo Que eles tentaram Relacionamento Com outras pessoas Mas esses relacionamentos Não vingaram Vejo Que já dura Um tempão Desse afastamento Desses seres amados Com vocês Eles estão Ainda carregando Essa energia Do enforcado De certa forma Estão se culpando Por algo de mal Que tenha feito A vocês Estão se culpando Por terem causado Sofrimento A vocês Por de certa forma Terem maltratado Vocês Vejo seres amados De vocês Mantendo o controle Dos pensamentos Dos sentimentos E das atitudes Vejo ele Tentando transparecer Um espírito brincalhão Uma pessoa alegre Feliz Mas no fundo No fundo Gente Esse ser amado De vocês Está um verdadeiro Caco Essa pessoa Está sofrendo Mas não Transparece O sofrimento Que está passando Vejo ele Celebrando muito Com os amigos Até mesmo Amigos Falsos Que podem ter Influenciado Negativamente Nesse afastamento De vocês Vejo a energia De terceiras pessoas Até mesmo De triângulos amorosos Pessoas que podem Ter manipulado Esses seres amados A se afastar de vocês Vejo Essas pessoas Tentando Manipular Tentando controlar Esses seres amados De vocês Então gente Olha Seres amados De vocês Eu vejo O seguinte Eles tentam mostrar Que são pessoas Bastante controladas Bastante racionais Mas eu vejo Pessoas muito Ingênuas Pessoas que se deixam Levar Pela energia Contrária Que os outros Carregam E trazem pra eles Vejo aqui Conflito Gente Olha Cinco de Paus Cinco de Paus Está trazendo Energia de Conflitos Interferências De terceiras Pessoas Como falei Logo aqui Em acima Pessoas que podem Ter interferido Negativamente Nesse afastamento De vocês E que esse ser amado Por ser muito Ingênuo Foi e acreditou Gente Mas veio aqui Logo após O arcano Do mago Trazendo aqui Uma energia De inicialização Uma energia De planejamento No fundo No fundo Esses seres amados Eles pensam Em reiniciar Algo com vocês Em buscar Um entendimento Mas eles não Puseram ainda Nada em prática Por conta Dessas terceiras Dessas terceiras Pessoas Que ainda Envolvem Ele Eu vejo Seres amados Forçando Controlando O que pensam O que sentem Até a carta Do controle Mostrou isso Aqui A carta da força Está trazendo Isso aqui Seres amados Amam demais E é um amor Profundo Um amor Forte Gente Sentimentos Fortes Que esses seres Amados Têm por vocês Mas eles Não transparecem Vejo que esses seres Amados Quando estavam Com vocês Eles Mantinham Muitos ciúmes De vocês Mas eles Resguardavam Esses ciúmes E na hora Do afastamento Eles foram E uniram Diversas coisas Negativas Que eles Estavam guardando E explodiram De vez Agiram Até mesmo De forma Impensada E impulsiva O arcano Do louco Está mostrando Isso aqui Eles agiram Impensadamente De forma Também Inconsequente De certa forma Eles não deram Não davam conta Do que Do quanto Iriam sofrer Vejo aqui Através do nove De copas Que esses seres Amados Eles Pensam demais Em vocês Eles Têm um sentimento Profundo Por vocês Eles Têm a plena Consciência Que vocês Ajudaram Eles No momento Que eles Mais precisaram E eles Se sentem Culpados Porque viraram As costas No momento Que vocês Estavam mais Precisando De ajuda E se afastaram De vocês A carta Do as De espadas Está trazendo Aqui Seres amados Chegando até vocês De uma forma Bastante racional Buscando Entendimento Buscando agir De forma Mais transparente De forma Mais clarificada Buscando Verdades Nessa relação De vocês E tentando Solucionar Esclarecer Algumas dúvidas Que ficaram Na cabeça Deles Por conta Dessas terceiras Pessoas Que infectaram Pessoas tóxicas Que infectaram A mente Dele Arcando Do louco Novamente Aqui Gente Saindo novamente Aqui na mesa Mostrando o seguinte Energia dobrada Energia vigente Né gente Então Esse ser amado De vocês Eles vibram Atualmente Essa energia De buscar Novos rumos De agir De uma forma Inconsequente Impensada Impulsiva Sem se dar Conta Que na frente Deles mesmos Podem existir Um verdadeiro Abismo Sem se dar Conta Que eles Podem Estar entrando No fundo Do poço Por conta Das más Companhias Que essas Pessoas Se juntam Que esses seres Amados Se juntam Mas Eu vejo Que eles vão Quebrar a cara Gente Olha E tem certas Pessoas Nessa vida Que só aprendem Realmente Quebrando a cara Vejo solução De problemas A carta da chave Tá trazendo Uma solução De problemas Sobre essa Finalização Aqui A carta do caixão Mostra essa finalização Mostra que Vocês estão separados Mas que haverá Uma transformação Uma transformação Nessa relação De vocês Vejo ainda Seres amados De vocês Carregando certo Desgaste Veio na vertical Do arcano Do enforcado Mostrando esses seres Amados Se sentindo desgastados Se sentindo culpados Se sentindo cansados Sentindo a falta De vocês Vejo que nada Tá fluindo Na vida desses seres Amados Eles não tão conseguindo Se concentrar Em basicamente Nada Mas vejo aqui Olha Uma energia De união Carta da aliança Tá trazendo isso Uma união Vejo um amor Enraizado Até mesmo De outras vidas A carta da árvore Mostra que Esses seres Amados Tentaram arrancar Vocês Dentro do coração Mas se arrancasse Gente Iria Simplesmente Dilacerar o peito Iria dilacerar O coração Ao meio Ou seja Vocês já estão Bastante enraizados Na vida desses seres Amados E Desde outras vidas Gente Mas Vejo Uma procura Desses seres Amados Agora Sendo que No momento Eles estão se mantendo Distantes Gente Estão se mantendo Distantes Para Tentar se equilibrar Vejo Influências Ainda Um pouco Negativas Em cima Deles Mas A carta da torre No baralho cigano Ela mostra Que a espiritualidade Tá agindo Tá conspirando Em favor de vocês Estar promovendo Essa cura Esse equilíbrio Para esses seres Amados Para eles voltarem Até vocês Para resolver Essa situação Tá ok pessoal Tende a demorar Tende Tende sim Agora não tenho Como prever Quanto tempo Mas vai demorar Então gente Mais paciência Se quiserem esperar Esperem Mas esperem Vivendo Como eu disse No primeiro décimo Né gente Na primeira opção Vejo que na primeira opção A procura Será bem mais rápida Do que nessa opção De quem escolheu A Petra Citrina Mas haverá procura Então busquem Se valorizar mais Busquem Uma maior autoconfiança Busquem Maior determinação Busquem Exercitar Coisas positivas Dentro de vocês E serem Sobretudo A melhor versão De si mesmos Para quando Esses seres amados Voltarem Eles se surpreenderem Com a pessoa linda Que irão encontrar Tá ok pessoal Vamos ver aqui Para quem escolheu A Pedra Ametista Esses seres amados Desistiram de vocês Haverá uma resolução Vamos ver aqui O que a espiritualidade Tende a nos responder Gente Leitura agora Para quem escolheu A Pedra Ametista A Pedra Ametista Lembrando gente Que quem quiser Uma leitura mais completa E direcionada A energia de vocês Entra em contato Comigo nos telefones Que estão Logo aqui abaixo Na descrição Do vídeo Tá ok pessoal Vamos lá Bom gente Olha Essa tiragem Aqui Dessa opção Já Inicia Pelo Arcano Da Temperança Pedindo Calma Para vocês Espiritualidade Espiritualidade Do Carro Do Carro Em relação Em relação a vocês Veio aqui A Carta da Criatividade Que remete Ao Arcano Da Imperatriz Mostrando Que seres amados De vocês Agirão De forma Bastante criativa Nessa procura Vejo Olha Saiu A Carta da Criatividade Que remete A Imperatriz E o Arcano Do Rebelde Aliás A Carta do Rebelde Que remete Ao Arcano Do Imperador Então gente Energia de casal Aqui Mostra o seguinte Seres amados De vocês Eles são muito Difíceis De dar o braço A torcer Talvez Sejam até Do signo De Ares Ou Até mesmo De Leão Pessoas difíceis De dar o braço A torcer De reconhecer Os próprios erros Mas sabem Realmente Que erraram Eles vão Tomar uma atitude Vão tomar Uma resolução Vão resolver Essa situação Sim Mas no tempo Deles Tem uma energia De planejamento Tem Mas seres amados Estão procurando Primeiramente Transformar Essa situação Reerguer Essa torre E Buscar uma renovação Dentro de si mesmos Quatro de pau Está trazendo Uma energia Aqui De Harmonia Uma energia De prosperidade Uma energia De união Entre vocês Para o futuro O arcano Dos amantes Traz uma energia De vidas passadas Ligações espirituais Entre vocês Talvez mesmo Até de almas gêmeas Ao mesmo tempo Que esse arcano Dos amantes Traz uma energia De romance Uma energia De amor De sentimentos Fortes Também traz Uma energia De dúvidas Pode haver Dúvidas Desses seres amados Em relação A outras pessoas Claro que sim Pode haver dúvidas Desses seres amados Em relação A outros âmbitos Da vida dele Que ele tem De priorizar No momento Como trabalho Como financeiro Ou até mesmo A família Claro que sim Gente Existem dúvidas Mas também Existem sentimentos O arcano Do papa Está trazendo Esse equilíbrio Que esse ser amado Precisa E também Traz uma energia De união Uma energia De harmonia Traz também Crenças limitantes Seres amados Com medo De amar Seres amados Com medo De se entregar De entregar Esse sentimento De bandeja E se tornarem Então vulneráveis Nas mãos de vocês Vejam que seres Amados de vocês Eles sofreram demais Em relacionamentos anteriores E por conta disso Eles se sentem Bastante inseguros Então talvez Isso seja A causa Das dúvidas Eu vejo Que esses seres Amados de vocês Quando notaram Que estavam Se apegando Cada vez mais A vocês Eles foram E resolveram Dar no pé Resolveram Fugir dessa situação Mas estão sofrendo Sim gente Claro que estão sofrendo Rei de copas Mostra que existe amor Mas não existe Demonstração de amor Rei de copas Ele sofreu muito Em relações passadas Ele ama demais Mas é o que demonstra De menos no tarot Demonstra até menos Do que o imperador Que ele retrai Também os sentimentos O arcano da justiça Mostra que Seres amados Estão querendo Agir de uma forma Justa com vocês Mas E sobretudo Com eles mesmos Eu vejo também A justiça divina Tomando parte Dessa situação E Resolvendo Vejo a espiritualidade Conspirando Em favor de vocês Aqui gente Comprovando isso Marcando da roda Da fortuna Mostrando que Haverá um retorno Que Essa relação de vocês Não terminou Que haverá um retorno Haverá uma resolução E que vocês Tenham uma ligação espiritual Vocês estavam passando Por Tiveram que passar Por esses carmas Por essas provações Justamente para Obterem um maior Aprendizado Um maior conhecimento Um maior Exercitarem mais O amor próprio Exercitarem mais O amor Acima de tudo Aprenderem mais A amar Vejo aqui Uma distância Geográfica Entre vocês Uma distância Geográfica E vejo Muitos de vocês Tendo relacionamentos Virtuais A distância Vejo muitos de vocês Bloqueados Mas ao mesmo tempo Que essa montanha Se põe aqui Como um obstáculo Ela se põe também Como uma energia De justiça Então Essa carta da montanha Ela remete muito A justiça Do tarot tradicional Então Vejo os seres amados De vocês Ignorando Adversidades E tentando Ultrapassar Essas barreiras Esses obstáculos Para finalmente Levarem Todo o sentimento Todo o amor Que sentem por vocês E levarem uma resolução Nessa situação Carta do cavaleiro Está mostrando Um contato Uma ida Desses seres amados Até vocês Uma procura Carta do cão Seres amados De vocês Chegando de forma Bastante amistosa Carta do sol Trazendo clarificação Na cabeça Desses seres amados Clareando certas dúvidas Que eles carregaram E traz também Uma energia de vitória E a carta da criança Gente Energia de renovação Então gente Olha Seres amados Não desistiram De vocês De forma alguma De forma alguma Eles desistiram De vocês Eles estão Demorando A tomar uma atitude Justamente porque Estão muito pensativos Estão tentando Se manter equilibrados Tentando Buscar uma transformação Uma mudança Em si mesmos Uma evolução Física Espiritual Vejo eles tentando Se reconstruir Porque Basicamente Viraram as costas Para vocês Amando E eles estão Se culpando Estão sofrendo demais Por conta deles Mas vão chegar Até vocês De uma forma Bastante criativas Buscando o entendimento Chegar de forma Bastante equilibrada Levando harmonia União Amor Justiça Levando Muito sentimento Levando muito afeto Muita paixão Muita comunicação Amistosidade Verdades E renovação Gente Então é isso Boa sorte Para vocês Que escolheram A pedra ametista Gente olha Leitura espetacular Meu pai amado Amei 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 Gente olha Quero lembrar vocês Que me sigam também Lá no Instagram Instagram.com Barra Nando Camaleon Todas as quintas e sábados Eu faço lives Por lá Com temas Gerais Com tiradas gerais Para todos os consulentes E também tem alguns dias Que eu faço superchats Com leituras Gratuitas Para todos os consulentes Presentes Nas lives Gente E também Quem quiser Uma leitura mais completa E direcionada A energia de vocês Entra em contato comigo Nos telefones Que estão logo aqui abaixo Na descrição do vídeo E lembrando também Que Compartilhem Esse vídeo Com os amigos Os parentes E todos aqueles Que curtem Cartomancia Que dessa forma Isso contribuirá Para o crescimento Do nosso canal Não esqueçam Gente De deixar o like De vocês E apertar aqui No sininho Para Receberem as notificações Sempre que tiver Um vídeo novo Aqui no canal Tá ok Meus amores Então é isso Beijo 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 Fiquem com Deus E tchau Tchau